Como você avalia esse final de semana, conseguindo um pódio logo na primeira etapa da temporada? Foi um final de semana muito bom, eu tive algumas dificuldades para adaptar a camota nos treinos, mas agora na corrida tive persistência para chegar no pelotão e deu o pódio. Para a sequência da temporada, acredita que dá para seguir brigando na frente, brigando por vitórias? Agora, ao longo da temporada, a intenção é só melhorar e ficar no lugar mais alto do pódio. Como é que você pode avaliar essa corrida? Conseguir um pódio na primeira etapa, acho que é importante para começar o campeonato, né? Foi uma corrida muito disputada, brigamos pela ponta o tempo inteiro, não conseguimos ter bons treinos nos treinos anteriores. No final da corrida, eu liderando a categoria, tive um toque com o piloto que fez eu perder várias posições, mas vamos para a próxima. Felipe, um grid cheio, um grid disputado, conseguimos um pódio na primeira corrida, acredito que é um bom jeito de começar a temporada. Sim, agradecer a Deus primeiramente, foi um final de semana perfeito, conseguimos fazer a pole. Na corrida estavam bem, estavam no primeiro pelotão, só que estavam muito abatidas, deixei recuar um pouco para ver se não ia acontecer nada. E nas últimas voltas ataquei, faltou pouco, mas vamos para a próxima mais forte ainda, valeu. Kaká, ano passado você fechou com chave de ouro, essa aí brigou pela primeira posição, mas não deu, mas um pódio no começo da temporada, acho que é importante, né? Isso mesmo, pódio na primeira temporada, como você falou, é muito importante para a somatória de pontos. Fiquei em segundo, estou muito satisfeito, larguei em 18º, a corrida eu esperava passar, fiz uma estratégia que ia dar certo, aí acabou que eu pensava que era a última volta, só que não era. Mas estou tranquilo, tenho o resto da temporada, tenho nove etapas ainda pela frente, parabenizar todos os pilotos que aceleraram muito, e estou muito feliz, só tenho que agradecer a Deus por ter me abençoado. Tive duas quedas no final de semana, mas estou inteiro, graças a Deus. E agradecer meu pai e minha mãe, que sempre estão comigo, sempre me apoiaram, e agradecer também meus patrocinadores. E meu treinador, André Gama, um D de treinador esse ano, o resultado está vindo, estou muito satisfeito. Valeu, vamos para a próxima etapa, espero pela torcida de todos. Turquinho, você já vinha de uma vitória na pré-temporada, e agora conseguiu uma vitória na abertura do campeonato, o que você tem que destacar para a gente? É uma vitória muito importante, que eu consigo já distanciar um pouco dos meus oponentes, e eu estou muito feliz, só tenho a agradecer, uma corrida de muita estratégia, consegui ser feliz na minha estratégia, e eu estou muito feliz por começar o ano assim, com o pé direito, e eu espero continuar.